Legal gente, sou Fábio Reis, eu vou mostrar agora o off que eu gravei para a Interior TV em parceria com a FAED A gente está com essa parceria bacana e eu gravei agora recentemente uma chamada E se você quiser chamada para a sua TV, vai aparecer um número aí embaixo e você pode contratar o nosso serviço, ok? Vou colocar a trilha aqui no fone e vocês vão ouvir a chamada que eu fiz recentemente para a nossa TV, a FAED, em parceria filial à TV Interior TV, vamos lá? A FAED Produções é a parceria exclusiva com a Interior TV Todas as reportagens, entrevistas e coberturas de eventos estarão vinculadas em uma só TV A TV FAED e a TV Interior TV, a gente faz pra você!